Os ursos pandas são conhecidos mundialmente por serem atrapalhados, fofinhos e bem raros. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre esses animais magníficos. Os ursos pandas adultos são conhecidos por serem bastante solitários, exceto durante a fase de procriação. As fêmeas particularmente gostam do seu espaço e normalmente são mais territorialistas. A maioria dos pandas protege e mantém um território de cerca de 3,21 km². Apesar de ter o sistema digestivo igual a de animais carnívoros, o panda gigante, diferente de outros ursos, tem uma dieta de 99% vegetariana. E apenas 1% de sua alimentação pode vir de ovos, insetos e pequenos roedores. Os pandas recém-nascidos são os menores mamíferos em relação à própria mãe na Terra. A escala de tamanho dos bebês para as mamães é de 1 para 900. Eles cabem na palma da mão de um humano. Além disso, os bebês não têm a capacidade de enxergar, o que os deixam mais ainda vulneráveis. Com o bambu constituindo 99% de sua dieta e não sendo um alimento muito nutritivo, o panda come em média 40 kg de brotos de bambu por dia. O único panda marrom do mundo se chama Chisai. Os tratadores não sabiam o motivo dele ter essa coloração de pelo mais amarronzada. Por ser diferente dos demais pandas, Chisai sofreu bullying e foi rejeitado enquanto crescia. Atualmente, ele vive em uma reserva natural da China chamada Fongpeng Panda Valley e tem um cuidador especialmente só para ele. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!